Eu tenho uma em casa, linda, Beatriz Buchechuda, e vou falar dela mais algumas vezes porque eu sou apaixonado por ela. Muito bom, muito bom. Gente, é muito bom estar de volta, eu estava de férias, e é muito bom tirar férias. Você descansa, desde a conferência que eu não tirava férias, e tem coisas que você faz nas férias que você não faz mais em tempo nenhum na sua vida. Teve umas férias, minhas, que a gente foi pra, a gente estava aqui em Curitiba e tal, minhas férias meio baixa renda assim, sabe? O pessoal vai viajando, você vai pra Quatro Barras, tua viagem aqui, pelo menos não paga, né? E aí, a gente foi juntando, eu, a Thay, o Luizinho, que estava tocando o vilão aqui, e o Pedrinho. Quase os sobrinhos do tio Patinhas, né? E aí, a gente foi, combinamos de ir num PESC-PAG, baixa renda mesmo. PESC-PAG em Campo Largo. Fomos em Campo Largo, lá e tal, no PESC-PAG, um tanque de tilápia, e aí curtindo as férias, alto nível. Radicalizando nas férias. Botamos elas varinhando água e tal, isso aqui, assim, é uma competição ali, porque é um tanque pequeno, e fica um monte de gente em volta, e tem uns caras que colocam, sei lá, coisas... O cara vai pescando demais, assim, tem cara ali que tem que fazer um antidoping ali na varinha do cara, que tem alguma coisa. E aí, você vai mudando de lado pra ver se você consegue pegar a boinha que baixa, a boinha que não baixa, e tem uns peixes que já são malandros, eles já sabem roubar o negocinho ali, a raçãozinha e tal. E a gente tem tudo piada e prédio, tudo piada e prédio. Só tinha visto as carpas aqui da Praça do Japão, só. Aí, chegou uma hora, cara, que a gente tava pescando, e a Thay, minha esposa, falou, pegou! Quando ela puxou, veio o peixe. Aí era uma tilápia, assim. Eu não sei se você sabe o que é uma tilápia, eu não sabia. É um peixe. Aí veio o peixe. Aí você puxa o peixe, só que assim, pé de prédio, não sabe pegar em peixe, cara. E aí tem um saco lá, assim, aí, você vai, não pega, aí mobilizou, os quatro largaram a varinha e tal, pega o peixe, não sei o que, aquela coisa. Os tiozinhos que já são profissionais lá da varinha com doping, já ficavam olhando torto pra gente. O cara vai com uma maleta, com um gancho pra tirar, não sei o que, cheio dos gueri-gueri. Aí, quando eu vi, o peixe ficou se mexendo e saiu do anzol. Quando o peixe saiu do anzol, ele começou a quicar. Só que o tanque tava perto. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, o único peixe que a gente conseguiu pescar vai voltar pro tanque. Derrota. E eu não nasci pra isso, sou vencedor. Nessa hora, o que que eu fiz? Malandramente, eu comecei a dar uma bica no peixe, assim, ó. Dei três bica no peixe e ele foi indo pro lado. Acalmou, a gente parou ali em volta dele. Deu uma acalmadinha, assim, pegamos no saco ali, ah, já tinha a janta pronta. Quando a gente voltou pra Curitiba, depois dessa odisseia em Campo Largo, eu fiquei pensando, assim, eu falei, cara, o que que eu fiz hoje, né? Tem gente que foi pra Nova York, tem gente que vai pra Rússia ver a Copa. A gente faz cruzeiro. Eu chutei um peixe hoje. E eu vi que eu estava dentro de um grupo seleto de pessoas que já chutaram um peixe. E eu quero saber que nesse lugar, alguém aqui nesse lugar já chutou um peixe, levante sua mão. Tamo junto. Tamo junto. Todos vocês que não levantaram as mãos, pobres e coitados, vocês não estão à minha altura. Férias são um momento muito bom. E é muito bom a gente curtir esse momento de férias. É bíblico. Sétimo dia, a gente descansar. E sabar, enfim, você pode fazer uns estudos sobre isso. E eu estava nas minhas férias e eu recebi um telefonema. Uma moça me ligou. E eu não a conheço, pessoalmente. E ela começou a contar a história. Ela falou, pastor, preciso falar com você. Eu falei, olha, querida, estou de férias. Mas tudo bem, né? Pastor, a gente não consegue, né? Assim, dela, não, preciso conversar. Eu falei, querida, tá bom, né? Não, eu estou com um problema muito grande. Qual é o seu problema? Entre tantas coisas que ela falou, uma coisa me chamou a atenção. Ela falou assim, eu não consigo ser crente. Aí eu, como assim? Eu não consigo. É muito difícil ser crente. Aí eu, cara, não faz sentido. Mas por quê, querida? Não, porque eu tenho que deixar de fazer um monte de coisa. Eu tenho que fazer mais um monte de coisa. Aí as pessoas falam que Deus fala, mas Deus não fala. Mas aí, e ela, numa crise. Eu conversei com ela ali e tudo mais. Mas eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu falei, gente. Será que está difícil de ser crente? E eu fiquei pensando, o que eu preciso para ser crente? Fiz essa pergunta, escrevi no meu livrinho. O que eu faço para ser crente? Como ser um crente? O que é esse negócio de ser crente? E quando eu fui orar, eu falei, poxa, crente é o quê? Crente é parar de beber, parar de fumar. Crente é não ir para a balada. Crente é botar uma Bíblia embaixo do braço. Crente é ter uma Bíblia que cheira sovaco, né? Falaram uma vez para mim isso. Você sempre deixa ela aqui. O que é ser crente? Crente é bancada evangélica. O que é ser crente? E eu comecei a escrever os clichês de ser crente. Ser crente. E eu entendi, orando, e Deus falou comigo naquele tempo. Ele falou, filho, dá uma olhada no primeiro mandamento. Dá uma olhada no primeiro mandamento. Para você ser crente, basta uma coisa. Me ama. Crente é aquele que responde a mim. Responde ao meu amor com amor. É aquele que me ama. E aí, na minha crítica, na minha cabeça, com aquela garota que falou que estava difícil ser crente, Deus coloca um espelho diante de mim. Ele fala, quantas vezes você não lutou ou não discutiu com a santidade? Quantas vezes ser crente não foi um peso para você? Filho, eu quero te ensinar a ser crente. E hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Por isso, pega a tua Bíblia e abre ela no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 12. Pode ser no celular também. Quero ver se a 4G vai fazer, se eu conseguir baixar aí. Tem uns irmãos que esqueceram a Bíblia e não tem o aplicativo baixado. Achou? Quem achou, diz amém. Quem não achou, diga escola bíblica dominical. Vamos lá. A Bíblia diz assim, a partir do versículo 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e, os ouvindo discutir, notando que Jesus, lhes deram uma boa resposta. Perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E respondeu Jesus, o mais importante é este. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Senhor Jesus, nessa noite nós queremos aprender diretamente do Senhor. Por isso eu venho pedir para que o Senhor me calhe aqui. E apenas o Senhor fale. Jesus, que os nossos ouvidos, que os nossos corações estejam abertos para ouvir a Tua voz, Jesus. Que a gente saia daqui diferente, tocado pelo Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito famoso. Inclusive, ele é um remake dos Dez Mandamentos. Ele dá um uma arrumada ali, conserta algumas coisas aqui, puxa de lá, explica algumas coisas. Ele resume, talvez, isso. E esse foi um texto que eu não abri na Bíblia. Foi um texto que Deus lembrou no meu entendimento. Falei, filho, abre lá. Abre lá em Marcos. E lendo esse texto, eu comecei a estudá-lo mais a fundo. Isso é bom das férias também. A gente tem um tempo para estudar um pouco mais a fundo. E eu comecei a estudar esse texto palavra por palavra. E entender o que Deus quer desse amor. Como é esse amor? O que Ele espera desse amor meu para Ele? Eu acho interessante porque nesse texto Ele está sendo indagado. Ele está sendo um mestre da lei e está chegando nele e está vendo olha, deixa eu ver quem é esse cara. Ele está sendo testado. E a resposta dele é engraçado, você vai ver no final do texto que ela convence o mestre da lei. Jesus falava com autoridade. E como é engraçado, quantas vezes a gente quer uma receita de bolo. E quando a gente faz pregação, a gente corre o risco de tentar oferecer para você uma receita de bolo. Você come um bolo e aí você pensa assim, nossa, que bolo gostoso. Me passa a receita. Eu quero isso daqui. Eu imagino que essa menina quando telefonou para mim pensou assim, pastor, me fala o que eu tenho que fazer. Me passa aí, me passa aí, quais são as coisas que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar, quanto que eu tenho que dar para a igreja. Não, mas para quem que eu tenho que falar isso? Como é que ora? De joelho de pé? Como se existisse uma receitinha realmente. E Jesus, ele devolve, falou, filho, é amor. E ele apresenta quatro coisas. E eu quero olhar para essas quatro coisas. Cada uma delas. Amar como? E a primeira, o primeiro imperativo do Senhor com relação ao amor, ele fala assim, ame a Deus de todo o teu coração. essa palavra, todo o teu coração, a palavra coração, no grego, você já conhece, é cardia, do coração mesmo. E essa palavra, ela é citada na Bíblia mais de oitocentas vezes. E nenhuma dessas vezes que ela é citada na Bíblia, ela é relacionada ao órgão em si. Ela não está falando de um órgão do corpo, ela está falando metaforicamente, está falando figurativamente. E aí, ele apresenta isso, o coração, com a questão de vida íntima. Eu estava estudando e tem um comentarista que ele fala assim, que o coração, quando ele está aplicado aqui, ele está dizendo que ele é a capacidade de preferência moral. O coração, quando ele está falando aqui, ame a Deus de todo o teu coração, ele está falando assim, ame a Deus com toda a tua intenção. o que que isso quer dizer? Ele está falando assim, ame a Deus lá no íntimo. Todas as tuas motivações, toda a intenção de fazer algo, ame a Deus com tudo isso no fundo do teu coração. Romanos 8, 27 vai dizer, aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A gente descobre com o tempo que a gente consegue fazer coisas boas motivado com motivações erradas. Você consegue fazer obras muito bonitas que as pessoas vão aplaudir e vão achar lindo com a motivação errada. Para aparecer ou para se vingar de alguém. A gente descobre isso na vida. Se você foi um adolescente que assistiu Malhação, RBD, você sabe o que eu estou falando. Pilar. Se você riu, você sabe o que eu estou falando. Os programas de TV, filmes, eles caracterizam o vilão de uma forma feia. E aí você vê nesses seriados adolescentes em que eles arquitetam e maquinam as coisas e muitas vezes coisas boas mas com intenção errada. E é muito fácil a gente encontrar isso num filme ou num programa. Mas quando a gente olha para a nossa vida a gente descobre que a gente faz coisas certas, faz coisas boas com intenções torpes e erradas. Talvez você pode estar aqui hoje com a intenção errada. Talvez você só não saiu por essa porta por N motivos mas não porque você quer ouvir a palavra de Deus. Talvez o que te trouxe aqui pode não ser a intenção correta e Deus consegue ver isso lá no íntimo do seu coração. Eu como pastor também entendo isso. Quantas vezes tem que ir para a igreja hoje eu vou para a igreja seis dias por semana e a intenção do coração está torta. Deus fala Jesus fala ama a Deus de todo teu coração com todas as tuas intenções a gente pode buscar ele simplesmente por interesse no teu poder na cura eu sei que Deus pode curar então eu busco mais porque eu preciso de algo eu preciso das mãos dele não dele eu preciso do poder eu preciso da cura nós podemos estar indo para a igreja com medo de ir para o inferno nós podemos estar indo para a igreja ah não se eu não for o Budal vai ficar me enchendo o saco quem aqui tem célula levante sua mão tem bastante gente sem célula se você quer líder de célula fica esperto quem aqui não tem célula ah não então só não levantaram a mão porque estava com preguiça mesmo na minha experiência eu já tive muitas células toda célula tem um cara que é turista e aí às vezes esse cara ele nem vai ele não é que ele não vai tanto tem gente que vai menos que ele mas ele fica marcado como turista da célula e aí ele chega sempre aquelas mesmas piadinhas de turista é sempre assim e aí irmão veio conhecer uma célula nova irmão porque Deus amou o mundo de tal maneira sai evangelizando e às vezes o cara fala não eu vou na célula porque senão vão me encher os pacovar a motivação é errada quando Deus está falando assim quando Jesus está falando ame a Deus de todo teu coração é filho conserta as tuas motivações e sabe você pode estar deixando de pecar não porque você ama a Deus você pode estar deixando de pecar porque alguém pode descobrir porque alguém está olhando mas sabe quando alguém não estiver olhando está liberado ou quando alguém te incita aquilo você não vê problema porque a santidade ela vira uma formalidade social não eu não bebo porque vai que alguém está vendo não eu não vou lá porque está todo mundo olhando e vai que e aí ah não eu não olha eu vejo eu olho para as mulheres mas eu não fico com nenhuma menina porque é é errado né e aí a motivação ela começa a ser mais social ela começa a ser mais por uma pressão do que realmente por santidade por amor a Deus e aí não é mais luta pelo pecado é luta para que não descubram o pecado é luta para que ninguém veja para que ninguém perceba e aí começa a ficar pesado porque a gente luta contra o pecado com as nossas forças a santidade ela tem que ser entregue a Deus por amor a Ele a gente larga o pecado porque a gente ama Ele vou te contar uma coisa quando você ama alguém você muda por Ele você já teve algum amigo teu amiga sua que começou a namorar e mudou talvez você tenha ficado revoltado ela não é mais a mesma o cara odiava a pagode e você vê agora está ele lá Nike Shox HB parece o Salgadinho nem existe mas não é assim pagodeiro mais no meu tempo era assim não adianta cara você ama alguém você muda quando a gente ama a Deus é natural é natural você sabe que aquilo aquilo agride o Senhor você sabe que aquilo afeta Ele então o que você faz? você muda olha quando eu comecei a namorar minha esposa saiu muito bom é eu tinha uma camisa de flanela marrom linda top só que minha esposa não era minha namorada na época não gostava muito sabe e ela falou amor ela achava meio larga e tal eu achava bem na mão achava meio grunge e aí e aí ela falou amor e ela era minha marca registrada sabe o pessoal sabia que era eu por causa daquela camisa e aí ela falou amor não é vamos mudar e tal sabe eu lutei mas quando eu casei essa essa blusa sumiu nunca mais achamos ela não sei é tava na basca esses tempos atrás veio sozinho quando a gente ama alguém a gente faz coisas por essa pessoa isso é natural isso é normal quando nós amamos ao senhor a luta contra o pecado ela é natural aquilo agride ela aquilo agride ele Deus nos chamou pra amá-lo de todo o nosso coração com cada intenção do nosso ser cuidado porque talvez eu falando agora você talvez reconheça que você tem intenções trocadas no teu coração você para e pensa realmente eu tô fazendo errado eu tô vindo pra igreja com o sentimento errado com a missão errada eu tô adorando a Deus pra que as pessoas vejam eu tô numa performance evangélica e eu preciso o problema o perigo é você achar que você então vai abrir mão não, então é melhor eu nem fazer cuidado não é isso que eu tô falando ajusta a motivação ajusta a motivação se você viu o que você tá fazendo com a motivação errada não deixe de fazer lembra a essência não, então eu vou adorar o senhor de todo o meu coração eu vou pro culto eu vou cantar essa música de todo o meu coração porque aquilo é uma verdade pra mim ajusta as intenções segunda coisa que Jesus nos fala ele fala assim olha ame a Deus de toda a sua alma a palavra alma que ele usa do grego também é conhecida por nós é psique e na bíblia ela é traduzida muitas vezes como sopro de vida mas aqui o que ele tá falando é a psique é como a sede do afeto são as nossas emoções e se tem uma área complicada na nossa vida são as nossas emoções como é difícil a gente domar as nossas emoções as nossas emoções talvez seja a área mais difícil de controlar ou até mesmo de entender mas ela é a área que mais afeta a nossa vida mas muitas vezes a gente tem vergonha ou medo dessa área olha como pastor a gente atende muita gente aqui na igreja e acho que eu nunca atendi tanto quanto esses últimos tempos casos de ansiedade e de depressão as nossas emoções elas afetam muitas vezes a nossa vida espiritual a gente mistura pensamentos com sentimentos com espiritualidade e aí a gente lida com uma cura a gente fala de cura mas isso se mistura e a gente começa a se confundir muitas vezes e a gente tem curas na alma a gente tem dores na alma e a gente não quer mexer nós fechamos as nossas emoções a gente caracteriza a emoção como algo ruim isso pra cada um é específico tem gente que é mais ansiosa tem cara que tem uma ansiedade incontrolável que é algo forte que faz mal os adolescentes a gente atende atendia um pouco mais mas uma vez eu atendi uma menina de 13 anos que ela tinha medo de ficar pra titia pesado você está rindo mas tem gente que tem isso tem ansiedade eu não vou ser nada na vida tem gente que é mais depressivo que não consegue olhar pras coisas boas da vida e falar eu não tenho nada você olha pra vida da pessoa você tem coisa assim não mas isso aqui não isso fica amoroso muitas vezes a gente tem feridas por machucados que a gente sofre pra alguns é a morte tem gente que não sabe lidar com a morte na verdade acho que ninguém sabe lidar com a morte mas a morte te machucou a morte tirou algo de você tem gente que o que te machucou foram amizades outros foram relacionamentos falta de perdão e Deus Jesus está falando pra gente ama a Deus com todas as suas emoções pega tudo isso e resolve eu te fiz com todas essas emoções com todos esses sentimentos dentro de você talvez você é mais feliz mais alegre mais palhaço talvez você seja mais introspectivo personalidade eu te fiz desse jeito te fiz mais ansioso vou confessar um negócio pra vocês vou falar mal aqui de alguém não vou falar mal não é mal não é mal é o meu sogro então pode meu cunhado tá aqui não conto pra ele meu sogro cara o apelido do meu sogro é ligeirinho cara o bicho é ataque assim ó ligadinho 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 e ele chega não, não vamos lá ele vai ele vai fazendo as coisinhas e eu sou muito deboa eu sou até do deboísmo eu sou um cara mais tranquilo e aí ele marca às vezes as coisas ah é meio dia lá em casa beleza e eu sou meio de boa assim né onze e meia ele já tá ligando tão chegando ó quando chegar dá três buzinadinhas que eu sei que são vocês você já entra ali na garagem já viaja beleza tá saindo de casa já daqui a pouco cada um é de um jeito mas sabe de uma coisa muitas vezes na igreja a gente olha pras emoções de um jeito errado eu já ouvi gente falando que o emocionalismo ele faz mal as nossas emoções a gente tem que tomar cuidado como se isso fosse uma fragilidade nossa e realmente é as nossas emoções nos fazem mais frágeis sim mas elas nos fazem quem nós somos e sabe eu já vi gente falar assim não essa música ela é muito emocional esse momento de adoração ele é muito emocional sabe o que eu acredito? eu acredito que a gente tem que adorar a Deus por completo e se Deus nos deu as nossas emoções eu vou adorar ele com as minhas emoções e com as minhas razões não é errado eu me quebrantar na presença do Senhor não é errado claro a gente não está manipulando ninguém mas quebranta o coração irmão não é errado não é falha Deus quer falar com você através do teu choro sim através da tua risada sim ama a Deus com toda a sua emoção quebranta o coração vamos juntar toda essa emoção que está dentro da gente tratar o que tem que ser tratado e colocar tudo diante do Senhor amar a Deus de todo o nosso coração amar a Deus de toda a nossa alma em terceiro lugar ele vai dizer ame a Deus com todo o seu entendimento eu vou falar um negócio antes tenho vontade aqui quem aqui namora? levanta a mão já está ostentando já é, eu namoro quem aqui já é casado? esse está ostentando mais ainda joga na cara isso irmão viu, cara tem gente que está casando não é nada só falei eu estou andando com o pastor Edson cara Deus é muito massa ele compara nosso relacionamento com ele com o relacionamento de um homem e uma mulher o noivo e a noiva e eu só vou falar isso antes porque me deu aqui uma vontade ele trata nós como uma noiva e ele como um noivo e sabe quando a gente trata com uma mulher quando você vai querer conquistar uma mulher se você não for com emoção, irmão fica bem mais difícil, cara na verdade eu nunca conheci ninguém que conseguiu chegar para uma mulher opa, tudo bom? olha eu estava pensando aqui eu acho você bonita eu não sou muito de se jogar fora vamos namorar? se você quiser tentar vai mas se você não colocar um pouquinho de emoção, meu irmão vai no sentimento, cara no nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa, cara coloca sentimento, mano coloca o teu sentimento para ele amém? amém tá bom só quis colocar isso aí para falar mesmo terceiro lugar ame a Deus de todo teu entendimento essa palavra aqui é bem simples ele está falando sobre racionalismo mesmo ele está falando sobre os nossos pensamentos a palavra que ele usa é dianoia e ela é traduzida por intelecto discernimento raciocínio lógico e quando eu comecei a estudar essa palavra essa palavra dianoia ele fala assim todos os comentaristas falam tome cuidado e ele usaram palavras interessantes ele falou assim é cadê aqui eu pus aqui no meu esboço essa palavra pode ser usada como um instrumento de autodestruição como se o nosso raciocínio pudesse nos destruir também mas eu acredito claramente que não é proibido pensar que pensar é algo Deus fez isso para nós Augusto Nicodemos vai falar que Jesus não morreu Jesus morreu para tirar o nosso pecado e não a nossa inteligência crente pensa gente não está errado não você não tem que botar a cabeça na tua cabeça a Bíblia ela está acima de nós Deus está acima de nós e a gente lê ela Lutero lutou por isso você tem acesso a ela mas o que eu quero falar aqui agora é que durante a nossa vida a gente encontra várias causas e principalmente na juventude quando você entra na faculdade não só na faculdade e outras pessoas que você acaba conhecendo e você encontra causas dignas causas legais interessantes importantes para alguns são causas políticas alguns começam a olhar para um lado esquerda direita e o que eu faço vou para onde você vê algumas injustiças para outros são causas sociais você olha para minorias que você não olhava antes talvez você seja uma minoria e você levanta uma causa porque você está vendo o que você está sofrendo muitas causas são levantadas para nós bandeiras são levantadas e mais uma vez falando causas dignas causas sérias a outra são de direitos humanos tem gente que gosta de defender os animais e às vezes são causas que a gente vai discordar aqui dentro ah, um é de direito outro é de esquerda um é de não sei de onde outro não sei de onde não vou nem citar aqui que vai dar problema e você vai ter as suas causas porque não é proibido pensar mas o que a gente tem que lembrar é que a nossa principal causa é o evangelho o que a gente precisa lembrar é que a gente tem que amar a Deus de todo o nosso entendimento e vão ter sim causas sociais que nós vamos lutar vão ter sim coisas que vão ser que vão mudar o mundo onde a gente está mas a única coisa que pode realmente mudar o mundo é Jesus e se chegar em algum momento em que alguma causa em alguma bandeira que nós levantamos que talvez não esteja clara e explícita na Bíblia for contra a Bíblia você vai ter que ter maturidade para reconhecer que isso está errado porque Jesus está falando ame a Deus de todo o teu entendimento levante as suas bandeiras lute pelas suas causas sim até o ponto e que o Senhor estiver dentro dessa causa Deus é a maior de todas as causas se a gente não tiver essa noção se a gente não tiver esse entendimento nós distorcemos o Evangelho para o nosso próprio entendimento para a nossa própria vontade simplesmente por aquilo que a gente quer por aquilo que a gente acha legal ame a Deus de todo o teu coração ame a Deus de toda a tua alma ama a Deus de todo o teu entendimento e por último e essa palavra ela só está aqui nesse texto se você for no sinótico você vai ver esse texto sendo citado outras vezes mas Jesus vai falar ame a Deus de todas as suas forças e a palavra aqui é icos e a tradução dela é poder habilidade vigor é força bruta mesmo bodybuilding meu Deus tem o bambam cadê o Danilo ah desculpa cara tive que falar cara que toca guitarra não ô Danilo ah você também é grande não é pequeno não uma época da minha vida eu fui para a academia fui tentar ser maromba não deu certo e aí você pega um quem que já foi para a academia eu vou fazendo um senso IBGE durante a pregação você vai vendo isso aí aí você vai na academia tem um papelzinho lá aí peguei o papelzinho supino botei cem quilos de cada lado para aquecer aí estava dizendo assim essa é a pior até a falha você olha e volta e aí esse até a falha ele é um momento muito complicado da sua vida porque você na academia eu na academia não você eu você vai ser sempre um frango eu vou ser sempre um frango desculpa e aí você não tinha muita gente em volta ele falou cara eu vou nessa e aí você começa ali cem quilos é pesado gente não sei se você sabe e eu ali tudo começa com a cara você faz aquela cara ridícula fazendo força tem gente que começa a ficar vermelho tem gente que grita na academia só que eu tenho um problema quando eu faço muita força eu faço um barulho estranho eu faço assim e eu comecei ali tava ali perto da falha de repente eu o cara do meu lado deu uma risadinha quando o cara deu a risadinha a barra deu aquela coisa assim e aí veio descendo aqui e aí você fica com a situação o cara rindo do meu barulhinho e eu com a barra aí eu aprendi um negócio com o Mário você vai rolando a barra assim a barra chegou na cintura você levanta aí chega o cara tá tudo bem tudo bem até a falha essa foi a minha experiência na academia mas quando eu li esse texto eu lembrei dessa frase até a falha até a falha ame a Deus com toda a tua força até falhar até o final até fazer um sei que é ridículo mas eu fiquei com esse sentimento até onde eu vou até que eu não tenha mais forças eu vou no máximo eu vou amar a Deus com tudo com tudo eu vou amar a Deus até o final quando eu terminei de esse estudo eu olhei pra esses quatro tópicos claramente dispostos no texto ame a Deus de todo teu coração ama a Deus com toda a tua alma ama a Deus com todo teu entendimento ama a Deus com todas as suas forças e eu escrevi isso mais de dez vezes no meu caderninho na minha bíblia repetidas vezes e eu comecei a perceber que eu precisava amar mais a Deus e que realmente no momento em que eu falava do amor dele muitas vezes eu não vivia o amor dele porque as minhas intenções estavam distorcidas porque as minhas emoções estavam escondidas porque o meu intelecto estava pra outras coisas porque eu não ia até o final porque eu sempre tinha reservas uma vez me fizeram uma pergunta mudar o que que você tem mais medo na sua vida e de todo meu coração a minha resposta foi o meu maior medo é passar por essa terra e ser irrelevante e ser um zero à esquerda e ter uma bela vida egoísta e não mudar a vida de ninguém eu acredito sim eu acredito sim pode ser síndrome de pink cérebro mas eu acredito sim que nós vamos mudar o mundo amém eu acredito que nós vamos mudar o mundo e se eu não acreditar nisso eu não sei o que eu estou fazendo aqui mas eu acredito que a geração que vai mudar o mundo ela não é uma geração que simplesmente vive sem pecado não é uma geração que simplesmente é perfeita aos moldes da religião é uma geração que é apaixonada por Jesus que ama a Deus acima de todas as coisas que ama a Deus com todo o seu coração com toda a sua alma com todo o seu intelecto até o final algo que queima não uma geração apática uma geração que olha para o pecado e não quer o pecado e não é uma geração que conversa com ele e não é uma geração que talvez acha legal não ver tanto problema assim ou talvez não faz porque está tão perto do pastor assim uma geração que queima e a falar de amor aqui eu não posso deixar de falar de paixão paixão brilho no olho eu estava orando por isso por hoje e Deus colocou algo no meu coração falou filho se você vai pregar leve informação mas saiba que não é informação que muda vidas é revelação eu li numa entrevista que o Jó Soares já leu a bíblia cinco vezes inteira eu não vou fazer a pergunta de quantas pessoas já leu a bíblia mais do que cinco vezes aqui neste lugar ele tem informação suficiente mas eu acredito que nós temos a revelação suficiente não é por isso que não tem que ler a bíblia irmão vai ler a bíblia amém mas não adianta nada eu saber eu saber eu anotar no meu caderninho várias pregações não adianta nada eu ler vários livros não adianta nada se eu não tiver a revelação eu vim do ateísmo meu avô era líder de uma religião chamada positivismo na verdade é uma linha filosófica em que alguns adeptos trouxeram isso como religião e ele era líder dessa religião aqui em Curitiba aqui no Paraná foi por algum tempo também no Brasil e ele veio trazendo essas ideias são ideias humanistas onde trazem o homem no centro de tudo onde a divindade que eles consideram é a humanidade a humanidade construiu tudo isso daqui então toda honra e toda glória seja dada aos homens que fizeram foi isso que eu cresci aprendendo e isso foi entrando na minha vida meus 15, 16, 17 anos até que nos meus 17 anos eu estudando sobre ateísmo eu me embasando eu tinha já os meus livrinhos Augusto Conte e ele não não era um combatente da religião ele respeitava muito a religião e eu também respeitava muito a religião mas eu tive acesso a muito mais que informação eu tive acesso a revelação e naquele momento Deus se revelou pra mim e todos os meus argumentos foram por água abaixo porque hoje eu costumo falar isso se o National Geographic se o Net não, Net Geo já foi né National Geographic se Discovery Channel se eles encontrarem o túmulo de Jesus encontrarem Jesus e Deus é uma farsa Deus não existe eu vou falar o problema é teu eu sou a maior prova que Deus existe porque eu vivi a revelação dele muito mais do que as informações uma geração apaixonada uma geração que ama a Jesus acima do que ama o mundo uma geração que ama Jesus acima de qualquer coisa ama a Deus de todo teu coração sabe tem coisas que são legítimas na nossa vida que a gente tem que amar a nossa família o nosso trabalho a nossa missão sim são coisas que a gente tem que se envolver os nossos amigos namorado marido esposa namorado acontece que Deus tem que estar acima ele não tem que vir pra baixo não rebaixe Deus não é colocar alguma coisa lá em cima não, não talvez as coisas estejam realmente no seu devido lugar mas a gente rebaixou ele e trouxe ele pra pra mesma coisa eu sou apaixonado pela minha esposa porque eu tenho certeza que ela ama Jesus mais do que eu é sério e o meu sonho é que minha filha ame Jesus muito mais do que os pais dela porque eu quero que ela veja o pai que ama Jesus mais do que ela Jesus Deus tem que ser o centro tem que ser o principal feche os seus olhos e abaixe a cabeça no seu lugar eu falei um monte de coisa aqui eu falei um monte de coisa Deus Deus falou comigo hoje sobre o meu amor e a minha pergunta pra você é quem é o teu maior amor? quem é o teu maior amor? amare a Deus de todo o nosso coração amare a Deus com toda a nossa alma com todas as nossas emoções amare a Deus com todo o nosso entendimento nosso raciocínio todas as nossas causas diante do Senhor e amar a Deus até a falha até o fim até gastar queimar pelo Senhor ser apaixonado por Ele é isso que muda é isso que faz diferença é ir além e eu tomei uma decisão hoje na minha casa que eu preciso ir além eu preciso amar mais o Senhor porque ser crente não é simplesmente ficar lutando 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 a principal missão da minha vida é amar o Senhor o propósito da minha e da tua vida é amar o Senhor então se você hoje aqui nesse lugar quer falar cara eu amo o Senhor eu quero amar mais com os meus sentimentos com as minhas emoções com a minha razão com as minhas intenções eu quero ir até o final fica em pé no teu lugar cara se essa é vontade se isso é do teu entendimento se isso é real pra você se não é não faz não é momento de entrega é momento é momento de amar você que quer amar o Senhor sai do seu lugar então vem aqui à frente você é da sua vontade o que que tem qual é o amor do Senhor de que forma o que que tem que mudar se Deus falou com você o que que você tem pra falar pra ele hoje o que que você vai responder o que ele te disse o que que tem que ser ajustado o que que tem que ser consertado aonde que tem mais pra amar aonde que tem que ser ajustado o que tem que ser ajustado aonde que tem mais pra Deus Em Teus braços é o lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo Pai, eu amo Sua presença Deus sobe sua vida em mim Eu sigo em Tuas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Seus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver E tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Pai, eu amo Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é real Teu sorriso é vida em mim Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Quero ir mais perto Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Aos Seus pés me rendo Aos Seus pés me rendo Leva-me mais perto Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser E tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Aos Seus pés me rendo Pois a Tua agora Quero ir Eu quero ir Quero ir mais fundo A palavra de Deus vai nos falar Que Ele nos amou primeiro E todo o nosso amor pra Ele É simplesmente resposta É simplesmente resposta É simplesmente resposta Um amor maior Cadê o povo que é apaixonado pelo Senhor? Você é apaixonado pelo Senhor? Você é apaixonado pelo Senhor? Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser E tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver O que eu quero é Te ver Revolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Revolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Não espera a próxima música começar O Teu amado está aqui nesse lugar O que que você vai falar pra Ele? Levante sua voz Levante sua voz Fale com Ele Ore Deus está aqui Ele está te ouvindo Declare o teu amor por Ele Fala Ele está aqui Não perde a oportunidade Não espera Não espera Não espera Não espera Não espera Não Agora sim Não espera Não espera Aquela cruz te entregou O teu perdão me alcançou Adoraste o bom do meu Cristo No altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Um amor sobre si Pecado e dor Vencedor a nós Refusidou Um amor assim O mundo não conheceu Que cai com força Que todo o seu coração levou sobre si Que levou sobre si Pecado e dor Venceu a morte E ressuscitou Um amor assim O mundo não conheceu No altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Fechou a sua glória Correu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus E não há nada Que apaga o seu amor A cruz se libertou A cruz se libertou A cruz se libertou No altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Onde o seu amor Onde o seu amor Morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Vamos, rega as suas mãos agora E tem pra mim Seja exaltado Engrandecido Seu nome é santo Poderoso é E não há nada Que apague o seu amor A cruz se libertou A cruz se libertou A cruz se libertou A cruz se libertou Eu não posso terminar esse momento Sem falar sobre essa cruz que liberta Talvez tenha pessoas aqui nesse lugar Que nunca sentiram livres Eu tenho que te dizer uma coisa, cara Talvez você já tenha visto essa frase De um para-choque de caminhão Num adesivo de um carro Ou já em alguma outra igreja Mas eu tenho que te dizer Só Jesus salva e liberta Só Jesus salva e liberta E eu tenho que te dizer uma coisa, cara Ele morreu pelo meu e pelo teu pecado Porque o nosso pecado é a única coisa que nos afasta dele E aí, ele envia Jesus Num plano Para que a gente possa estar próximo de Deus novamente E ele faz um convite Para nós Nessa cruz que nos liberta Com as mãos Com os braços abertos Jesus Deus Ele quer ter comunhão com você Todos os dias Cara Talvez você não acreditava em Deus Talvez você nem acreditava Mas hoje você quer dizer Eu aceito Jesus na minha vida Eu tenho que te dizer, cara É a melhor escolha que você pode fazer Aceitar o Senhor Por isso Eu preciso fazer esse convite, cara Se tem alguém aqui hoje Que deseja entregar a sua vida para Jesus Pela primeira vez Ou talvez voltar Os caminhos do Senhor Se tem alguém aqui hoje Que deseja fazer essa entrega De coração Levanta uma das tuas mãos Eu quero conhecer você Se tem alguém aqui Levanta sua mão Deus te abençoe, querida Tem mais alguém aqui hoje Não tenha vergonha Deus te abençoe, querida Tem mais alguém aqui hoje Que deseja entregar a sua vida a Jesus Deus te abençoe, cara Tem mais alguém aqui Não tenha vergonha Não tenha medo Não tenha medo Se Deus está falando com você Deus te abençoe, querida Levante sua mão Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe, cara Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Cara, se Deus falou comigo Com você Não espera Deus te abençoe, querida Eu vou pedir uma coisa Deus te abençoe Deus te abençoe lá atrás, cara Deus está te vendo Deus está te vendo Deus está te vendo Deus te abençoe Eu vou pedir para você Sair do seu lugar e vir aqui Porque eu quero conhecer você Eu quero conversar com você Então se você fez essa decisão Levantou a sua mão Vem aqui Eu quero te dar um abraço Gente, eu estava longe Eu não vou reconhecer Vem aqui Vem aqui Vem aqui Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Fiquem aqui, fiquem aqui, não fujam, não fujam Voltem, voltem, voltem Vou pedir uma coisa pra vocês A gente vai fazer uma oração aqui Se você concorda, você repete Se você não concorda, não repete, tá tudo bem E olha Tem uma notícia pra dar pra vocês A decisão de vocês agora afetou a vida de vocês pra sempre Pra sempre Não tem mais volta E assim A partir de agora Acabou, não tem mais morte, agora é a eternidade Entendeu? E se prepara pros dias Mais loucos da sua vida Feche seus olhos no seu lugar E repete assim comigo Senhor Jesus Eu entrego A minha vida Nas tuas mãos Eu reconheço Que sou pecador Mas hoje Eu me arrependo Que o teu amor Que a tua graça Que o teu poder Sejam sobre a minha vida Em nome de Jesus Amém Estende a sua mão pra cá Vamos orar por eles Se você tá perto Coloca a mão em cima deles aqui Vamos pôr as mãos sobre eles Senhor Jesus Hoje tem salvação na tua casa Hoje pessoas te encontraram Deus E pai Eu venho te pedir Deus Toca nos seus corações Tua palavra vai dizer Deus Que Agora eles estão sendo selados Pelo teu Espírito Santo Pai Deus O teu Espírito Santo Tem feito uma obra No coração deles Pai E hoje eu venho Clamar Jesus Que esse caminho Deus Possa ser bem guiado Que eles dia a dia Deus te conheçam mais Te busquem mais Te encontrem Deus Pai O Senhor tem tanto pra fazer O Senhor tem tanto pra falar Que eles possam ter seus ouvidos abertos Pai Deus Que eles possam Deus Entender a tua vontade Pra vida deles Que eles não esmoreçam Jesus Que eles sejam homens e mulheres De Deus Homens e mulheres cheios Do teu Espírito Santo Pai Jesus Faz Faz Deus É isso que nós te pedimos Deus Em nome de Jesus Amém E amém Vocês tem uma família nova Olha pra trás A família de vocês Que eles sejam homens e 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 hom